Boa tarde, alunos. Tudo bem com vocês? Hoje as nossas atividades serão no livro didático. E lá na disciplina de língua portuguesa. Vocês irão abrir lá em língua portuguesa. Na página 24. Essa aqui. Lá na página 24, ainda vai continuar com as atividades sobre as adivinhas. E vocês vão precisar de um lápis de cor. E também de qualquer cor. Lápis de cor e também do alfabeto. Porque a resposta dessas adivinhas vai estar lá no alfabeto. Por exemplo, a primeira diz assim. O que está no meio da palavrinha ovo? Na verdade ele está perguntando o que está no meio do ovo. Aí vocês vão lá e vão olhar o que tem no meio do ovo. Hum, se você pensou na letra V, acertou. Então, vocês vão vir aqui e vão pintar esse quadrinho que está escrito a letra V. Vocês vão fazer a mesma coisa na segunda e na terceira pergunta. Combinado? Combinado? Combinado?